técnica e tudo mais. Então tem muita gente trabalhando aí pra esse conteúdo. Fique ligado. Falta marcada. E olha. A reclamação. Era pra seguir o lance. Vantagem, né? O São Paulo tava conseguindo a jogada ali. A bola ficou com o São Paulo. Então acho que nessa aí acho que ela se precipitou um pouco na marcação da falta. Foi falta. Mas acho que ela podia ter deixado o jogo correr. Mas é isso, Alex. Estamos produzindo mais conteúdo. Aliás, se você não viu o último e todas as edições do Made in Cotia, dá uma procurada aqui. Depois do jogo, né? Agora você fica aqui com a gente no jogo. E depois você procura. Tem muito conteúdo legal sobre a base do São Paulo. Quem quer conhecer Cotia, se não veio aqui ainda, a gente leva Cotia pra dentro da sua casa. Falta pro Tricolor. Bola jogada lá dentro da grande área. Vai passando por todo mundo. Desviar gol! Gol! do São Paulo! Osório coloca a bola pro fundo da rede! O lançamento feito lá pra dentro da grande área. Vai passando por... Rolou aqui no meio com o Lênin. Perdeu a bola. Ferreira rolou no meio. Rian deixou passar. Corta a marcação do Santos. São Paulo recupera. Vem Tricolor. Vai levando pra cima. O Henrique tocou na frente. Buscou o William. A bola bateu. Voltou. Sobrou com o Henrique. Ele bateu pro gol. Explode na marcação. Olha o chute pro gol. Golaço! Golaço! Bernardo! GOL! 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 É do São Paulo aqui em Cotia! Bernardo soltou uma paulada! Num bate e rebate ali dentro da área. A bola sobra pro camisa número 5. Três pontos com este resultado. 2 a 0 pra equipe do São Paulo. Ferreira rolou no meio pro Guilherme. Bom! Passe pro Henrique. Dominou dentro da área. Cortou. Bateu. É gol! GOL! Do São Paulo! São Paulo! Henrique! Numa boa jogada do Tricolor. Passes rápidos. O toque pro Henrique. Ele corta a marcação e bate no canto do goleiro Jackson que nada pode fazer. O São Paulo amplia o marcador faz 3 a 0. É o segundo gol do Henrique no campeonato. Primeiro dele no jogo. 3 a 0 pro Tricolor. Passe pro Henrique. 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 Obrigado.